Fala galera que é o Pedro E galera Eu tenho um aula pra falar Sobre o Pedro Miguel Lima 2 Tá O Pedro Miguel Lima 2 A gente não vai poder ter Vídeos Tá galera Mais vídeos Sim galera, não vou postar o vídeo Ou não vou postar mais Vídeos Ou eu não vou postar o vídeo Por alguns dias Só sei Galera Eu Eu Não sei qual que é o vídeo E galera Essas situações Galera Não é nada agradável, é a primeira vez que isso acontece No Pedro Miguel Lima 2 E segunda vez que acontece No Pedro Miguel E ó galera Essa Já aconteceu com você Tá galera 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 E galera As vezes eu só ficava ficando preta, aí as vezes eu tenho que ficar não encerrando o vídeo quando isso acontece e quando não volta ao normal. Não é nada bom. Aqui embaixo isso já aconteceu com você e também comenta qual que é a solução. Eu já pedi para o inscrito e ele não sabe a solução, galera. Mas se algum de vocês já sabe, se isso já aconteceu com vocês, vocês já descobriram, então comenta aqui embaixo a solução, tá galera? Além de mandar arrumar, vou ficar desligando. Se você só conhece a solução de mandar arrumar, é só comentar a solução. Pode comentar a solução, galera. Tá galera? Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa situação. Pedro Miguel Lima 2, que não é nada agradável, impedido que eu continuasse o vídeo de avião, do jogo chamado Avião. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!